Vai a pintar A pintou com boio A beira do mar A liga do aro A pintou com boio No centro da vida A pintou com boio E não aguento mais A pintou com boio Perto de marinhais A pintou com boio Perto de marinhais A pintou com boio Nada é a pintar A pintou com o boio 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 E agora sim, aquele grande tema Conhecido de todos Quem é que nunca Estava a sassadinha agindo Quem foi a filhinha Quem foi? Toda a gente Quando eu era pequenino Minha mãe disse Vai, vai Onde é a sassadinha Para o jantar do meu pai Acelou-me com as pernas Para escomparar com as minhas É o de sassadinha Vai, mas é a sassadinha Estava a sassadinha Com o mar de O cara e a filhinha Sem ninguém saber Suponha-se outra coisa Eu não vi o estado Onde terá a filhinha Quem tá a sassadinha Está...